Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou a Mai e este é o Não é uma ideia, hoje com mais um tutorial super rápido e prático para você fazer também aí na sua casa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um móvel com rodízios que vai comportar organizadores que eu, no caso, vou usar para organizar minhas maquiagens e também os meus acessórios que, como vocês já sabem, né? São muitos! Eu adoro, né? Tem muitos brincos colar, pulseira, adoro acessórios então tem muita coisa que eu preciso setorizar e organizar e esse móvel vai ser muito importante para isso. Se você não tiver acessórios para organizar, você pode usar esse mesmo móvel como sugestão para organizar outras coisas aí na sua casa. Mas assim, o passo a passo é bem simples, bem fácil. A gente já fez algo semelhante aqui no canal, que foi um aparador com as barras parafusadas. A gente vai usar a mesma técnica, só que dessa vez para fazer esse carrinho, né? Móvel. Eu vou usar para isso o mesmo USB. Acabou sobrando USB que a gente usou para fazer os móveis no quarto do Stefano, então eu vou aproveitar essa madeira aqui. Vou usar, como eu já falei, as barras parafusadas, as porcas que vão ajudar aí a sustentar as prateleiras do móvel e esses rodízios aqui que a gente também está reutilizando. A gente sabe que a gente está sempre mudando aqui, então tira uma coisa de um lugar, bota no outro. Esses rodíziozinhos também eram de um outro móvel que a gente vai acabar usando, então, nesse carrinho. Para impermeabilizar o USB e proteger a madeira de manchas, mofas, essas coisas, a gente vai usar o Color Jet Verniz, que também é muito prático porque a gente pensou nisso. Esse vídeo tem que ser rápido e prático para a galera fazer mesmo em casa. Primeiro passo, então, eu vou serrar essa madeira. A gente vai fazer, vão ser quatro prateleiras, digamos assim, de 30 centímetros por 40. Então, eu vou serrar aqui de 40 em 40 centímetros para eu ter essas quatro tábuas. Depois, vou fazer um furo em cada ponta dessas tábuas, deixando aqui, ó, 2 centímetros de borda, tanto de um lado quanto do outro, para centralizar bem os furinhos e poder encaixar as barras parafusadas, que vão ser o que vai dar sustentação aí às prateleiras. Então, partiu! Já fiz as marcações na madeira para fazer um furo por onde vão passar as nossas barras parafusadas. Lembrando que na loja que você for comprar, existem vários diâmetros dessas barras parafusadas. É importante que você tenha uma broca com a mesma espessura das barras, para que o furo fique perfeitinho. Certo? Lembrando sempre, gente, de botar uma madeira embaixo da madeira que você for furar, para que ela não estrague o outro lado aqui. Agora, para proteger a madeira e dar um brilho acetinado, a gente vai usar o verniz ColorJet antes de montar o nosso móvel, né? Furos feitos, madeiras pintadas, já sequinhas, é hora de montar o nosso móvel. E para isso é preciso um pouco de paciência. O processo todo é muito simples, mas requer essa paciência, por quê? Para cada barra parafusada, que aliás, estamos usando barras parafusadas com 60 centímetros de altura, para que esse móvel com rodízio possa entrar embaixo da minha bancada, né? Onde ele vai ficar, então por isso que ele tem essa altura, mas dá para fazer aí maior ou menor, de acordo com a sua necessidade. O que vai acontecer? Para cada madeira, a gente vai usar oito porcas na barra parafusada. Por quê? Uma das porcas vai ficar embaixo da madeira, para sustentar ela ali, e a outra por cima, para também fixar direitinho ela. Elas vão ter 20 centímetros de largura ali, entre cada uma delas, onde a gente vai encaixar aí os organizadores, certo? Já passei as quatro primeiras porcas, agora eu vou colocar a primeira madeira aqui. Eu vou colocar a primeira madeira aqui. Tudo instalado, então, ao longo de cada uma das prateleiras, a gente foi sempre medindo aí, para ficar bem alinhadinho o espaço entre uma prateleira e outra, antes de apertar bem as porcas e fixar cada uma das prateleiras. Então isso é bem importante para que o móvel fique o mais alinhado possível. Agora a gente vai instalar os rodízios. Eu disse que o móvel teria rodinhas, né? Pois então, vamos instalar as rodinhas. Olha que bacana! Móvel prontinho! Rodízio maravilhoso! Agora eu vou lá pegar os organizadores para já testar aqui onde é que vai ficar o quê. Bom, gente, só para vocês terem uma noção de como vai ficar mais ou menos, eu vou posicionar aqui alguns organizadores que eu vou usar. E é mais ou menos assim que vai ficar, mas ó, na semana que vem a gente vai trazer um novo vídeo onde eu vou mostrar e dar dicas de como organizar os acessórios, as maquiagens e vai ter mais algum tutorial no meio disso tudo, viu? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Então não deixa de curtir aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Afinal de contas, não é uma ideia ter você sempre aqui comigo. Um grande beijo e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!